A pequena Júlia tem apenas dois dias de vida. Quando um bebê nasce, esse é sem dúvida o momento mais especial na vida de uma mulher. Por isso, nessa hora, a assistência e cuidados básicos são mais que importantes. Juliana é a mãe de Ana Júlia. Ela mora em Bom Retiro, mas teve a filha em Lages, justamente porque aqui encontrou os recursos necessários para ter o bebê com segurança. Agora, é só alegria ao lado da pequena. É bom porque está adequado, está quentinho, está fechado. A gente que não é daqui recebe um tratamento melhor. A gente é bem tratado. Tudo isso é bom para eles, para a gente, para se recuperar bem. Em 70 anos de história, o Hospital e Maternidade de Tereza Ramos se tornou referência em atendimento às gestantes, por mês, são cerca de 300 nascimentos na unidade. Destes, 55% dos partos são normais, realizados pelas enfermeiras obstétricas, que ficam 24 horas por dia no hospital. Mayura é responsável pelo projeto Rede Segonha, que já está em fase de implantação e prevê várias ações voltadas para as mães e os seus bebês. No sentido de prestar uma assistência ao prematuro, uma assistência humanizada, adequada, estamos aí com várias propostas, né, de oferecer a essa mãe do prematuro o contato pele a pele, a proximidade dos pais, um apoio psicológico por uma equipe multiprofissional. O hospital possui estrutura adequada, tanto para as mães, bebês e os acompanhantes, como este alojamento. Todo o auxílio, todo o acompanhamento, tudo, desde a hora que cheguei até agora. Um atendimento bem excelente. E este aqui é outro espaço muito legal do hospital destinado para as mães. Aquelas que tiveram os bebês prematuros e não são aqui de laje, são de outras cidades da região, ficam neste alojamento. Aqui elas podem dormir e vão estar bem pertinho de seus bebês que estão na UTI. Equipamentos modernos. Sete leitos cadastrados, mais sete no berçário intermediário e três leitos para bebês prematuros. Esta é a estrutura da UTI neonatal do Tereza Ramos, suficiente para atender a demanda. Aqui os bebês passam por um tratamento intensivo e são monitorados por profissionais qualificados. O hospital Tereza Ramos atende 16 municípios de Santa Catarina. Um trabalho que já foi reconhecido, mas que segundo a instituição ainda deve ser melhorado para atender cada vez os pacientes e é claro, as mamães e seus bebês com o máximo de qualidade.